Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 26 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra a maior temperatura do ano nesta segunda-feira. Os termômetros chegaram a 42 graus e calorão continua nesta terça-feira. Com onda de calor, dispara a venda de ar-condicionado e ventiladores em Três Lagoas. Feirantes e consumidores reclamam do calorão na feira central. O Sindicato Rural elege nova diretoria. A saúde promove dia D da campanha de vacinação anti-rábiga com 30 pontos no município. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, retoma projeto para se tornar independente. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia, Ana. Muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Olha só, o curso de Engenharia de Produção da UFMS aqui de Três Lagoas está promovendo a semana acadêmica do curso que vai até sexta-feira. Já, já, mais informações. Combinado, Emerson. Vamos agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, daqui a pouco queremos falar de uma morte depois de uma intercorrência policial no Arapuá. O homem que vinha ameaçando policiais militares com arma de fogo das redes sociais acabou morrendo após troca de tiro com policiais militares que tentava o prendê-lo na tarde de ontem. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no RCN Notícias, Ana. Muito combinado, Alfredo. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo em Três Lagoas nesta segunda-feira e em toda a nossa região. A onda de calor intenso em Mato Grosso do Sul deverá fazer com que esta terça-feira seja o dia mais quente da última semana do mês de setembro. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 27 graus e a máxima deverá ser de 41. Em Paranaíba, a mínima é de 26 e a temperatura máxima de 40 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 27 graus e máxima deverá ser de 38. Inocência tem mínima de 27 e a máxima de 39. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima de 40. E, Albert Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias, edição desta terça-feira. Hoje, dia 26 de setembro de 2023, temperatura agora aqui em Três Lagoas na casa dos 29 graus e a umidade relativa do ar em 37%. Vamos abrir aqui a janela do nosso RCN Notícias, trazendo para vocês imagens agora da Lagoa. Acho que é a Lagoa, né? É a Lagoa aí, né? A gente está vendo aí imagens aqui de Três Lagoas. E a gente vê aí um tempo, né? Até que estava gostoso em relação a ontem, né, Ana? É, agora pela manhã, amanhã é assim, super agradável, né? Temperatura razoável, mas ao longo do dia esquenta muito, se bem que dentro de casa está quente, viu? Está muito calor, a gente já toma banho e sai do banheiro suando, né? E a previsão é de uma terça-feira de muito calor. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima presta terça-feira de sol com variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul devido à atuação de um bloqueio atmosférico que continua favorecendo as altas temperaturas. Além disso, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A capital Campo Grande terá mínima de 26 e máxima de 37 graus hoje. Em Dourados, a mínima será de 26 e a máxima de 40 à tarde. Aqui em Três Lagoas, na região do Bolsão, a mínima começa, então, com 27 pela manhã e 40 graus à tarde, viu, gente? Muito calorão para esta terça-feira. E essa onda de calor, gente, que passa por Mato Grosso do Sul, fez 13 dos 79 municípios registrarem temperaturas máximas acima de 40 graus ontem, segunda-feira. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Porto Murtinho foi o município mais quente ontem do dia, ao registrar 42,9 graus. Segundo o relatório, Três Lagoas registrou ontem 42 graus. Água Clara, 41,6, Corumbá, 40,9, Fátima do Sul, 40,5, Itaporã, 40,4, Nova Andradina, 40,4, Rio Brilhante também, 40,4, Angélica, 40,3, Bataguaçu registrou ontem também 40,3, Santa Rita do Pardo, 40 graus. Foram os municípios mais quentes do estado ontem. Conforme já divulgado, gente, essa onda de calor, ela vai durar mais alguns dias, podendo chegar a 46 graus. O Instituto Nacional estendeu até quinta-feira o aviso vermelho classificado como grande perigo. Outra preocupação é que 57 municípios de Mato Grosso do Sul estão com risco de baixa umidade, variando entre 12% e 20%, enquanto o indicado são 60%. Segundo a meteorologia, o Brasil está passando por uma onda histórica de calor por conta dos reflexos causados pelo fenômeno El Ninho. Ele provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e impede a chegada de frentes frias no país. Então, com o bloqueio atmosférico para as massas de ar frio, a região fica sobre a incidência de forte radiação solar e o ar aquecido não se move, ou seja, uma verdadeira bolha de calor. A previsão é de que os termômetros marquem mais de 40 graus, mas a sensação térmica pode ser de temperaturas mais altas ainda. E para evitar ataques à saúde, a Defesa Civil faz orientações para evitar a exposição direta ao sol entre as 10 e as 15 horas. Recomenda-se o uso de chapéu, de óculos escuros, além de roupas soltas e aplicação do protetor solar. A hidratação também será fundamental nos próximos dias. A atenção deve ser redobrada com recém-nascidos, crianças, idosos e acamados. É preciso estar sempre oferecendo água, até se não tiver sede. Além disso, conforme a Defesa Civil, as refeições devem ser leves, com poucos condimentos e mais frequentes. Então, gente, esta é a recomendação da Defesa Civil para esse período de calor muito quente. Ontem, a temperatura mais alta registrada aqui em Três Lagos no decorrer deste ano, 42 graus. Para hoje, a previsão é de 40 graus. Amanhã diz que deve amenizar um pouco, porque tem a chegada de uma frente fria aqui para o Estado, para o Brasil. Então, deve amenizar um pouco esse calorão. Mas depois volta tudo ao normal. Outubro promete realmente ser um mês bastante quente esta primavera. Agora são 6 horas e 40 minutos. 6 e 40. Nós vamos agora trazendo as primeiras notícias do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo para a gente detalhes de um confronto entre a polícia e um morador do distrito de Arapuá. E, infelizmente, esse confronto resultou numa morte, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Albert. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente, Ana, este homem de 51 anos, identificado como Roberto Ferreira, acabou indo a óbito após essa troca de tiro com policiais militares no final da tarde, já começo da noite de ontem, ali no Arapuá. Roberto Ferreira estava sendo investigado pela polícia militar após postar vídeos nas redes sociais ameaçando policiais militares do Arapuá, dizendo que se a viatura passasse por ali mais de duas vezes, ele meteria bala na viatura em quem fosse lá. Que os únicos policiais que seriam recebidos no local seriam os policiais do estado de São Paulo. Que os outros ele não o receberia. De posse das informações, a polícia militar foi informada de que o homem estaria armado e ameaçando esses policiais e postando em redes sociais vídeos com as ameaças. Ao tomarem conhecimento, policiais militares do 2º Batalhão designou que a Força Tática fosse até o local para averiguar a situação. Ao chegar no local, os militares da Força Tática relataram na delegacia, no boletim de ocorrência, que teriam avistado o cidadão em uma varanda sentado. O Roberto Ferreira teria avistado a viatura da Força Tática parar em frente à sua casa, corrido para o interior do imóvel e de lá gritando, não entra, se entrar, eu vou atirar. Os policiais teriam cercado esta residência e durante esta tentativa de negociação, o Roberto teria efetuado um disparo, segundo os policiais, que não acertou nenhum deles. Mediante a esse disparo de arma de fogo efetuado, segundo os policiais militares, eles revidaram, cada um fez um disparo e desses, cada um acabou acertando o Roberto, que acabou falecendo na viatura da Polícia Militar na chegada ao Hospital Auxiliadora. O caso foi registrado como morte por resistência à ação policial. No local, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e a espingarda garruncha, também calibre .38. Quatro munições também foram apreendidas e o caso segue investigado pela Polícia Civil após o registro da ocorrência. O vídeo que circula nas redes sociais e que foi postado por Roberto horas antes da ação policial chamou a atenção. E vamos conferir um pouquinho do vídeo que motivou esta ação policial, Ana. Conferir já, o Alfredo Neto Albert está ajustando já esse vídeo aqui para a gente. A gente lamenta muito esse caso, né, o Alfredo. A gente deixa aqui nossa solidariedade à família. Enfim, a gente sabe que a família não tem culpa. A culpa sempre sobra para os familiares. É uma situação bastante delicada. Agora sim, já está no ponto. Vamos ouvir, então, o trecho aí do vídeo gravado por esse morador do distrito de Arapuá que, infelizmente, acabou morrendo ontem num confronto com a polícia. Há um vídeo aqui hoje. Não estou revoltado nem nada, com nada. Mas se hoje uma viatura passar duas vezes, três vezes na frente do meu quintal, eu vou meter bala. Vou meter bala. Se for esse espião, sem vergonha, que tem aqui no Arapuá, eu meto bala. Se for outros que tem aí de fora, pode vir aqui e ficar aqui dentro, igual nós aqui. Todo mundo me conhece. Infelizmente, esse vídeo acabou motivando essa ação policial que resultou nesse final trágico para os familiares que perdeu o ente querido e para os militares que vão ter que responder a um processo. Agora, a Polícia Civil já abriu inquérito para investigar as armas dos policiais militares envolvidos. Nessa ocorrência foram apreendidas para averiguação, para passar por perícia e os policiais também vão passar por sindicância. Um processo rotineiro na Polícia Militar quando acontece situações como essa. Policiais militares que atenderam a ocorrência ficaram até o final da noite na DEPAC, onde esclareceram para o delegado plantonista as situações a qual levaram ao desgringular dessa ocorrência. Agora, fica a cargo da Polícia Civil fazer os levantamentos, ouvir as testemunhas, os vizinhos, para saber o que de fato ocorria, o que teria ocorrido e o que eles teriam presenciado para ver o debate com o que foi relatado no boletim de ocorrência e com o que a polícia já tem de material para poder investigar, Ana? Fredo, cabe, claro, investigação agora por parte do 2º Batalhão, da Polícia Militar, até porque se trata de uma morte, é o que eu falei, a gente deixa aqui nossa solidariedade, nossos sentimentos para os familiares, os familiares não têm culpa dessa situação. E pelo jeito, esse morador também do Distrito de Arapuá, a gente percebe um certo distúrbio nele, né, Alfredo? É uma pessoa que parece que teria um certo problema também, enfim. É algo aí que cabe uma investigação também, é por parte da corrigidoria, enfim, dos órgãos competentes para analisar esse crime, né? É, Ana, agora os policiais vão conversar com os familiares, ontem os familiares ainda, alguns entraram em contato comigo, dizendo que ele tinha distúrbios mentais, que ele estaria em surto, mas a polícia também tenta levantar como ele conseguiu essas armas, essa espingarda tipo garruncha, a qual utilizou no vídeo, e esta arma que foi utilizada aí, que foi encontrada com ele, com quatro munições. É o levantamento da polícia que vai indicar aonde foi conseguida essa arma, como essa arma foi parar com ele, e como ele teve esse acesso fácil a essa arma, já que uma pessoa, na condição que ele estava, em distúrbio, armado, é bastante complicado, uma situação bastante perigosa. E os policiais militares mesmo, relataram que só foram até o local, após tomarem ciência do vídeo, com as ameaças, que até o momento, não havia nenhum chamado de apoio da Força Tática de Três Lagoas, para ir no local, para resolver problemas como esse. Ocorrências mais graves, envolvendo armamento de fogo, esfaqueamento, cidadão com resistência, ou tentando fazer aí, ação contra algum tipo de guarnição, que pede uma ação mais enérgica, é a Força Tática, que é designada. Nesse momento, a Força Tática foi designada apenas nesse momento, que o vídeo acabou caindo no comando da Polícia Militar, que tomou ciência de que um homem, morador de um distrito, até então, tranquilo, pacífico, calmo, estava armado, e realizando ameaças. E a polícia quer saber também o porquê dessas ameaças, o que aconteceu, o porquê. Essa pessoa foi até as redes sociais, postou um vídeo, segurando uma arma de fogo, falando que meteria a bala na Polícia Militar, se caso passassem mais de duas vezes na frente do pedaço de terra dele, do imóvel dele. É algo que chama a atenção, e precisa ser esclarecido após um trabalho de investigação da Polícia Civil, Ana. Com certeza, Alfredo Neto. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já você volta com mais informações do setor policial, seis horas e quarenta e nove minutos agora, seis e quarenta e nove. A gente muda de assunto agora para falar, gente, desta falta de energia em Três Lagoas, hein? Como tem pessoas reclamando da falta de energia. Agora, pela manhã, eu recebi o recadinho da... Obrigada, viu, pela audiência, pela tua participação. Olha o que ela me disse logo pela manhã, de madrugadinha. Bom dia, Ana Cristina. Uma reclamação é séria. Passamos a noite em claro, sem energia, aqui no bairro Nova Americana. Acabou a energia às 23h15, e até agora não voltou, e a Electro não veio ainda. Passamos a noite na varanda de casa, isso é um absurdo. Pagamos tão caro a nossa conta de luz e estamos em claro. Olha que absurdo, gente. Ontem acabou a energia 23h15, era 5h, 5h15 da manhã, a Lisa estava me mandando, me informando, que estava sem energia, gente. Pode um negócio desse? Quantas pessoas reclamando da falta de energia. Ontem eu falei aqui no Parque São Carlos, este final de semana também, vários moradores reclamando da falta de energia. pico de energia. Ontem na escola Jomap também, acabou a energia duas vezes por 10 minutos, a escola ficou sem energia. Pensa, num calor desse, um monte de criança, um monte de aluno numa escola sem energia, como que faz? Estou recebendo um recadinho agora aqui do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, ele diz, bom dia, Ana Cristina. O bairro Vila Nova está sem energia, caiu uma fase, o prazo dado pelo Electro, de meio-dia, às 12h. Detalhe, podendo ser mais cedo ou mais tarde, mas conhecendo o Electro, hoje é o dia. Tenente Cândido, obrigada, viu, pela informação, pela participação. complicado, né, gente? A Eliana Maria de Paula também está me dizendo aqui, Ana Cristina, imagina neste calor e acabou a energia ontem e chegou agora cedo. Gente, como que as pessoas fazem para dormir sem o ventilador, sem um ar-condicionado, sem um climatizador de ar com esse calor? Não tem condições, não tem condições. Inclusive, a gente estava providenciando, eu até falei ontem que a gente está preparando uma reportagem para falar sobre essa falta de energia, esses picos, o que está acontecendo. Ontem mesmo, eu entrei em contato com a Electro, já pedi um posicionamento da concessionária para saber o porquê dessas constantes faltas de energia em Três Lagos, esse pico, e não é pico rápido, não, porque pico vai e já volta. Horas, as pessoas sem energia elétrica. O André Fernandes, que é o representante institucional da Neo Energia Elétrica, ele gravou um vídeo para a gente falando sobre essa questão da falta de energia. Vamos ouvir. Para garantir a qualidade no fornecimento de energia elétrica durante os dias de intenso calor, a Neo Energia Elétrica reforça a necessidade de atualização de carga para clientes residenciais que adquiriram, principalmente, ar-condicionado ou geladeira. Para tanto, é possível fazer essa atualização na nossa central de relacionamento do fone 0800-701-0102 ou em qualquer loja de atendimento da nossa área de concessão. Para clientes comerciais e industriais, é importante que façam a mesma atualização. Já uma dica de economia, se você for utilizar o ar-condicionado, deixe-o entre 23 e 25 graus. Você também pode utilizar a tecnologia inverter, onde você tem um uso melhor do motor, com uma economia de até 40% na energia elétrica. Gente, vai me desculpar. Falou, falou e não falou nada, né? Falou, falou e não falou nada. Não me respondeu por que está tendo pico de energia em Três Lagoas. Manutenção, sobrecarga e sobrecarga. A pessoa sempre teve o ar-condicionado, sempre teve geladeira. É elétrica que precisa verificar esse sistema dela. Todo ano, nesse período de calor, acontece esse pico de energia. E vários bairros da cidade, até agora não tem uma explicação, um esclarecimento por parte da empresa o porquê dessa constante falta de energia em Três Lagoas. O que está acontecendo? O sistema não dá conta, é sobrecarga no sistema de quem é a responsabilidade. O que não dá é para o morador pagar uma conta de energia cara, absurda, que tem vindo. O mês passado a energia já veio alta. Esse mês, então, preparem o bolso no próximo mês. E ainda ficar sem a energia, passar a noite, ter que dormir na varanda de casa, sem poder ligar o ar-condicionado, um ventilador, porque não tem energia elétrica. E no escuro, faz favor, Electro. Isso não é resposta de se dar para uma população, não. Há dias, os moradores estão reclamando desses picos, falta de energia constante com esse calorão. É verdade, a dica, pelo amor de Deus. E a Câmara Municipal, os vereadores, precisam também acionar Electro, Prefeitura, afinal de contas, é uma prestadora de serviço, está aqui dentro da cidade. Precisa ser cobrado a concessionária. Alguém tem que dar uma explicação para essas constantes faltas de energia na cidade. Um absurdo o que vem acontecendo em Três Lagos. Um absurdo esse tipo de resposta. Seis e cinquenta e cinco agora. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Falando em calorão, gente, olha só, os feirantes também não aguentam mais o calorão na Feira Central, hein? E que calor tem feito na Feira Central? Eu conversei com o presidente da Associação dos Feirantes, o Alessandro Carneiro, que falou a respeito dos climatizadores de ar, porque começou a instalação, não foi concluído. Vamos ouvir a entrevista. Então, Ana, aqui na parte da praça de alimentação, os climatizadores já foram instalados, já estão em funcionamento e agora o que está faltando é a parte lá do hortifruti, que é a maior parte, não é a mais quente, mas é a parte maior e está sendo instalado. A empresa que foi contratada pela Prefeitura, a gente tem visto eles trabalhando aí e estão fazendo as instalações. Qual que é a previsão para concluir isso? O contrato que eu sei que tiveram com essa empresa, eles pediram seis meses para instalar. Já tem aí os três meses que estão trabalhando, acredito que nos próximos dias devem liberar isso para a gente, mas não nos passaram uma data definida, não. Alessandro, o que a gente vê é que aqui na parte da frente já foi instalado, mas não resolveu todo o problema do calor, ainda continua muito quente aqui na feira. Realmente, está muito quente. O que a Prefeitura está disponibilizando agora são aqueles exaustores, os exaustores para instalar na cobertura, que isso eu acredito que vai ajudar bastante, porque a função dele é retirar o ar quente do ambiente. Como a gente estava conversando, é um problema crônico da cidade de Três Lagoas é o calor, então assim, vai amenizar bastante, resolver na totalidade, a gente acha que isso nunca vai ser resolvido, até mesmo pela característica do prédio, o clima nosso aqui, mas eu acredito que com os exaustores e com esses exaustores eólicos, vai eliminar bastante o calor aqui dentro. Alessandro, você acredita que isso não possa atrapalhar o movimento da feira, esse calorão que tem feito aqui da gente transpirar? Com certeza, ele prejudica um pouco, por mais que a gente tenha todo um cuidado com mercadoria, com tudo, para evitar que estrague, mas a população muitas vezes se priva de sair de casa para vir à feira ou em qualquer outro lugar, se tiver nesse calor. Sábado aqui mesmo, o movimento foi aquém daquele que nós esperávamos, acredito, por conta do calor, mas é uma época do ano que nós já estamos convivendo com ela há muito tempo, quando estávamos na rua não era diferente, quer dizer, lá era até pior, além de tudo, a gente tinha um asfalto refletindo o calor, mas acredito que nos próximos dias, isso sendo entregue para nós, isso vai ser amenizado. está tendo problema em relação a verduras, frutas, murchados? Tem, sempre tem, mas isso é uma condição natural das feiras, os feirantes todos têm um cuidado de estar ali sempre acondicionando as suas mercadorias de forma adequada para evitar que estraguem, mas é uma condição normal da feira, lógico que ela é potencializada nesse período por conta do calor e na nossa característica e muito mais, mas na medida do possível todos vêm trabalhando para que isso não ocorra e para entregar um produto de boa qualidade para nossos clientes. Como que está o funcionamento da feira? Quantas vezes? Nós ainda estamos no trabalho de segunda, quarta e sábado, segunda e quarta à noite, sábado durante o dia, a feira completa e na sexta apenas a praça de alimentação com show ao vivo todas as sextas-feiras e tem sido bem procurada, bem prestigiada. É, gente, está aí, o presidente da Associação dos Feirantes falando sobre essa questão do calor na feira e muito quente. Ontem eu falei para o pessoal que me procurou que estaria indo à feira verificar e de fato, gente, muito calor, nós ficamos lá por volta de uns 40 minutos, a gente transpira de tão quente que está a feira central. Eles instalaram já os climatizadores ali na frente, mas ainda muito calor, na parte do fundo não foi concluída ainda a instalação, muito quente, eu, sinceramente, eu não sei como que os feirantes conseguem trabalhar na feira central, de tão quente que é ali. Os próprios, as pessoas, os consumidores acabam nem indo para a feira diante de tanto calor que tem feito naquele espaço. Infelizmente, é um prédio grande, maravilhoso, mas nessa parte de calor, peca muito. Acho que o engenheiro, o responsável pela obra, deveria ter visto isso antes de estar previsto no projeto, o climatizador, algo melhor para ventilar porque é muito quente aquele barracão e se gastou um valor tão alto, ficou tão caro a feira, mais de 15 milhões, acho que 17 milhões para estar esse calorão, difícil, situação, complicada, situação ali para os feirantes e para as pessoas que vão à feira. Então, o pessoal precisa providenciar logo a instalação desses climatizadores, desses aparelhos e verificar algo para melhorar porque não dá para os feirantes ficarem ali. Que calor que tem feito, parece um forno, uma sauna, está a feira central. Sete horas em ponto, eu vou no intervalinho e a gente já volta para falar, inclusive, sobre a venda de ar-condicionado em Três Lagoas, ventiladores, climatizadores, que aumentou bastante agora nesse período de calor. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metal Crédit, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias Descubra o Cicobi Metal Crédit da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos, sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metal Crédit e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Corrêa da Silveira, 934. WhatsApp, 99895-5576. www.trêslagoasolar.com.br RCN Notícias 7 horas e 2 minutos agora, 7 e 2. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer a Viviane Bernardi. Ela diz, olha, na minha casa fizemos uma chamada, pois a energia ficava caindo e os técnicos vieram e falaram que tem que trocar o transformador, mas não é o transformador para fazer a troca, né? Enfim, olha aí os absurdos que a gente tem visto aqui em Três Lagoas. Muita gente reclamando, o Marcel Capiramedi também falando, calorão no mercado municipal lá na feira, né? Muito quente mesmo, lá na feira central. muita gente reclamando mesmo dessa questão de energia, a gente espera que providências sejam tomadas por parte da concessionária Electro e que o poder público, principalmente a Câmara, cobre com providências, realmente com pulso firme aí para se melhorar essa questão da energia elétrica em Três Lagos, porque não dá, né, gente? É brincadeiro o que vem acontecendo aqui. 7 e 3, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, vamos lá, bom dia para você novamente. A gente fala agora de mais um adolescente aí que foi flagrado com drogas na Lagoa Maior? É, Ana, infelizmente as ocorrências envolvendo esses adolescentes não param. Dessa vez é o tráfico, né? Um menor com 16 anos foi preso pela Força Tática antes dos militares deslocarem para o Arapuá. Eles faziam rondas aqui pela região da Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Lagoa, quando aqui próximo no bairro Interlagos de frente com a Lagoa Maior eles avistaram um adolescente com várias passagens já pela polícia e eles optaram em fazer uma abordagem e revistá-lo. Durante revista a esse adolescente os policiais encontraram três embalagens de maconha que pesadas totalizaram 14 gramas e esse adolescente disse que a droga seria para o consumo pessoal para o uso dele mas com ele também foram encontrados 406 reais em notas miúdas aquele famoso troco agora a polícia civil que recebeu o caso da polícia militar vai investigar se esse menor estava utilizando esse entorpecente para comercializar ou era para o consumo questionado pelos policiais militares sobre a origem do dinheiro o rapaz não quis dizer para os policiais de onde teria conseguido este valor de 406 reais desconfiados de que o dinheiro seria oriundo da venda do entorpecente os policiais militares levaram esse menor para a delegacia aonde os pais foram chamados para acompanhar o depoimento e depois o menor foi liberado Ana pois é mas não foi a única ocorrência registrada não nessas últimas 24 horas né Alfredo é Ana a terceira delegacia de polícia civil realizou duas ações uma foi a recuperação de uma bicicleta com queixa de furto bicicleta S que havia sido furtada avaliada em mais de 5 mil reais bicicleta que foi recuperada após um trabalho de investigação os policiais conseguiram levantar as informações de com quem estaria essa bicicleta e recuperar esse bem para devolver a vítima e também a terceira delegacia de polícia civil conseguiu cumprir um mandado de prisão por crimes de furto contra um homem apelidado de cowboy homem esse que já teria comedido vários furtos e a polícia civil identificado e representado criminalmente contra ele e a justiça a justiça terceira vara criminal de 3 agosto teria aceito as denúncias e pedido a prisão desse homem para que ele evitasse de cometer novos crimes o homem esse que foi levado para a carceragem da terceira delegacia de polícia civil passou por exermos de corpo e delito no imol e posteriormente foi levado para o presídio de segurança média onde já está sendo cumprido a ordem judicial de reclusão desse homem para aguardar o julgamento em regime fechado Ana tá certo Alfredo Neto Alfredo você fala aí direto da Lagoa Maior como que está o clima neste exato momento às sete horas e seis minutos aqui em Três Lagoas aqui no estúdio está gostoso o ar está ligado e aí nas ruas da cidade como que está o clima meu amigo Ana está meio bipolar tem hora que ele está fresco porque a gente está aqui numa sombra e bate um ventil mas de repente volta a esquentar de novo aquela sensação de abafamento mas a gente sabe que aqui por conta de ser a Lagoa beira d'água era para ser mais fresco mas na verdade fica um pouco mais quente por conta da evaporação da água o que atrai vários esportistas e moradores da cidade para poder tentar se refrescar enquanto faz o exercício mas em vista do que a gente tem visto em casa ou nas ruas aqui está um pouco mais fresco do que nas demais regiões a esperança é de que esta frente fria que está lá no litoral do Rio Grande do Sul ganhe um pouco de força consiga mandar umidade para cá para trazer uma chuva e refrescar o que chama a atenção se o nosso cinegrafista Max poder focar aqui é as aves que estão aproveitando esta água fresquinha nesta manhã calorosa de terça-feirana exatamente Alfredo Neto que bom né tomara que dê uma melhorada mas a gente sabe que a terça-feira ainda será muito quente aqui em Três Lagoas conforme nós falamos no início do jornal a previsão para hoje é de 40 graus aqui em Três Lagoas ontem foi o dia mais quente do ano os termômetros registraram 42 graus e para hoje vai ser mais um dia de muito calor diz que amanhã vai dar uma amenizada diz que tem previsão de uma frente fria para o estado vamos ver se realmente vai melhorar esse calorão que tem feito em Três Lagoas e sem contar moradores reclamando da falta de energia inclusive aí no Parque São Carlos né Alfredo Neto a gente tem recebido inúmeras reclamações de moradores questionando essa falta de energia e os transtornos que tem causado né isso mesmo Ana lá no Parque São Carlos lá ontem à noite tivemos dois picos de energia um por volta das 18 horas e o outro às 22h50 que durou aproximadamente aí dois, três minutos foi rápido? foi só que tem um problema são esses picos de energia que às vezes acabam queimando eletrodomésticos nas residências causando curto circuito nas residências que provoca incêndio então fica até o alerta para as pessoas que tem aí um disjuntor que faz tempo que não tem uma manutenção para ficar atento porque num pico de energia desse é perigoso curto circuito já que a fiação elétrica automaticamente quando a gente liga os materiais elétricos em casa a fiação elétrica ela esquenta ela dá aquela bambeada afrouxada um pouco agora com o calor que está piora ainda a situação dependendo das emendas que esses fios tiverem é perigoso aí um curto circuito rompimento de um fio ou o derretimento daquele plástico isolante do fio provocar um curto circuito ou nessas quedas de energia aonde cai volta rapidamente é perigoso um curto circuito em residência tem que ficar atento e a elétrica precisa sim dar uma atenção dar uma resposta porque agora Ana estamos sofrendo com esses picos no calor daqui a pouco começa a chuva e continuam os picos por conta das galhadas que ficam pesadas e caindo sobre as fiações elétricas várias pessoas reclamam que tentam fazer as podas em frente das residências mas não conseguem porque precisam de autorização da empresa para poder fazer o desligamento da rede elétrica e fazer a poda com segurança muitos desses locais continuam com as galhadas em cima sobre a fiação elétrica e daqui a pouco teremos aí as ventanias que vão trazendo essas nuvens essas chuvas e vão acabar provocando mais curto circuito mais queda de energia hoje é sobrecarga segundo o eletro amanhã vai ser as galhadas por conta do vento e chuva justificativa não falta por parte da empresa para resolver os problemas que é obrigação dela né complicado sempre ter uma desculpa sempre 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 quem sofre com tudo isso é o cliente o consumidor que paga caríssimo na sua conta de energia obrigada tá Alfredo a Lisa Alencastro inclusive ela diz olha ela reclamando que acabou a energia ontem lá no nova americana às 23 e 15 voltou agora 6 horas da manhã ela me mandou inclusive fotos aqui dos filhos dela na varanda gente é dó de cortar o coração dormindo na varanda por conta do calorão como que pode isso como que a criança vai pra escola agora de manhã nem dormiu direito com esse calor o Diego ele diz olha na escola do parque São Carlos também ontem até a escola dispensou os alunos mais cedo no período da tarde pois é né gente só calor problema reclamação e falta de energia 7 e 12 agora 7 horas e 12 minutos falando em calorão gente com esse calorão que tem feito aqui em Três Lagoas passando da casa dos 40 graus mas com sensação muito maior houve um disparo no aumento da venda de ar-condicionado e similares Três Lagoas teve a temperatura mais quente do ano no sábado 23 início da primavera os termômetros marcaram 41,5 graus com sensação de 45 e com esse calorão não está fácil não né dona Expedita nossa está demais está muito 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 acho que não sei o que está acontecendo muito calor e com esse calorão a dona Expedita dá a dica ventilador ar-condicionado bastante água né sombra não fica saindo muito e é isso aí a onda de calor já se reflete no consumo de eletricidade do país impulsionado pelo maior uso do ar-condicionado a projeção do operador nacional do sistema elétrico para o mês de setembro é de crescimento de 5,8% com altas em todas as regiões com as altas temperaturas o consumidor foi às compras o comerciante Leonardo Badella aproveitou para comprar dois climatizadores de ar climatizador eu tenho comércio tem uma área aberta né e está meio que insalubre esse período né aí eu fiz um teste esse fim de semana peguei dois emprestados para ver se daria certo aí deu certo e já vim comprar com esse calorão que tem feito em Três Lagoas neste estabelecimento comercial já houve um aumento de mais de 90% na procura por climatizadores de ar nós temos muita procura conforme o calor a demanda tem aumentado e tem saído bastante climatizadores em comparação ao frio acredito que aumentou 90% da procura nos climatizadores a gerente deste estabelecimento diz que a procura por climatizadores é geral tanto para residências quanto para o comércio bastante residência por conta desse calor o pessoal fica em casa então está abafado aquele vento quente do ventilador então o pessoal da residência tem procurado bastante e o pessoal do comércio também tem procurado para poder ajudar e aliviar o calor no seu comércio neste outro estabelecimento comercial a procura por ventiladores também aumentou consideravelmente está tendo bastante procuras de ventiladores por conta do calor que está hoje então está tendo bastante procuras nesta outra loja a procura tem sido tanta que chegou a faltar ar-condicionado olha procura por ar-condicionado a demanda eu falo para você que triplicou até mesmo quadriplicou não só com relação a ar-condicionado mas ventilador piscina o pessoal está fazendo de tudo para estar espantando o calor chegou a faltar produto aqui? está faltando está faltando produto inclusive o caminhão que nós recebemos já está no final do estoque tivemos que pedir ainda um reforço um reforço adicional de ar-condicionado o aumento está bem significativo o aumento está bem significativo se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado até a temperatura está bem mais elevada em relação a 2022 e diante da demanda o gerente garante que não tem preço inflacionado o preço está bem competitivo até mesmo em relação a demanda a gente estava com bastante estoque e a gente está conseguindo fazer preços bem atrativos ao nosso cliente sem inflacionar é isso aí a venda claro que aumenta nesse período todo mundo querendo um ar-condicionado um ventilador quem não pode ter um ar-condicionado um ventilador ou um climatizador o negócio é se refrescar que tem feito muito calor eu quero agradecer aqui a audiência também dos internautas interagindo com a gente através da página do Facebook da Cultura e da TVC o Renato Bittencourt obrigada pela audiência a Selma Carneiro também na sintonia o Ribamar Leite também na audiência a Erenice Garcia ela diz bom dia na Cristina passei a noite em claro a energia caiu ontem às nove e meia da noite e ficou só uma fase liguei reclamei a energia voltou era duas e meia da manhã meu Deus que calor quem dorme nem lá fora estava fresco complicado né a Sônia Mariano também obrigada viu Sônia pela audiência pela participação ela diz bom dia Ana ontem à noite na Rafael Diário estava tudo escuro sem energia só por Deus olha aí né gente quando o povo começa a reclamar alguma coisa tem né sete dezesseis vamos no intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com dez dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente Três Lagoas Solar reduz a sua conta de energia em até 90% linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895 5576 são sete horas mais dezenove minutos sete e dezenove você está acompanhando o nosso RCN Notícias deixa eu dar uma dica legal você já imaginou produzir a sua própria energia seja ela residencial empresarial industrial ou rural a Três Lagoas Solar tem a solução para você com equipe própria de instalação e profissionais especialistas a Três Lagoas Solar passou mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos lembrando hein somos referência em energia solar você pode solicitar o seu orçamento pelo WhatsApp que é um 99895 5576 então procure né o pessoal aí da energia solar sete e dezenove Ana pois é olha só eu quero agradecer aqui a audiência também da Márcia Batista ela diz Ana quando acaba a energia e volta se queima o ar por exemplo quem será o responsável a eletro né a concessionária aciona a justiça vá ao PROCON gente procure seus direitos população precisa começar a exigir cobrar os seus direitos que aí quem sabe essas empresas começam a respeitar a população né queimou um aparelho na casa do nada deu pico responsabilidade da concessionária vai no PROCON procura advogada entra na justiça assim essas empresas vão respeitar os consumidores Floresvaldo Quirino também na audiência vereadora Sayuri Baez convidando a população hoje tem sessão pois é gente hoje né mais um dia de sessão e a sessão de hoje promete né porque tem um projeto polêmico hoje que vai entrar em discussão na sessão da Câmara que trata sobre a questão de um empréstimo no valor de 120 milhões de reais que a Prefeitura pretende contrair para execução de obras é um projeto que está em tramitação desde junho julho e deve ser votado hoje nas redes sociais várias pessoas já questionando se tem a necessidade realmente do município contrair este empréstimo no valor de 120 milhões de reais diante da arrecadação que o município tem nós vamos ter um orçamento no próximo ano de um bilhão e 300 milhões de reais há muito tem se questionado será que realmente tem a necessidade do município contrair esse empréstimo de 120 milhões para ficar para o próximo prefeito pagar diante de um orçamento desse enfim vamos acompanhar a sessão para saber se esse projeto será aprovado ou não e qual é a real justificativa do município no projeto a justificativa está que é para execução de obras a gente vai acompanhar a sessão e logo mais às 11 horas no TVC agora a gente traz mais informações e amanhã também aqui no RCN Notícias 7h21 vamos com o Alfredo Neto é hora da gente saber das ofertas e oportunidades das vagas de emprego para esta terça-feira Alfredo Neto como que nós estamos de vaga nesta terça-feira na casa do trabalhador bom dia novamente para você Olá, bom dia novamente Ana mais um dia com várias oportunidades lá na casa do trabalhador total de 238 vagas a gente vê aí que diariamente está sendo esta média 240 230 vagas sendo ofertadas várias dessas vagas estão sendo reinformadas por conta do não preenchimento do cadastro como a de ajudante de reflorestamento florestal 15 vagas disponível também tem vagas para auxiliar de loja atendente de loja 5 vagas 2 vagas para atendente de serviço odontológico que faz mais de uma semana que está sendo ofertada ainda não teve o preenchimento auxiliar de linha de produção 9 vagas disponível 3 vagas para empacotador de supermercado faxineiro 2 vagas 2 vagas para jardineiro 8 vagas para auxiliar de linha de produção 29 vagas para operador de caixa também existe 21 vagas para operador de máquinas fixas em geral para pedreiro 27 vagas disponíveis também tem repositor de supermercados com 8 vagas disponível também serviço de pintura supervisor de pintura tratamento de superfícies uma vaga disponível além de duas vagas para vendedor no comércio de mercadorias e sem contar que tem outras vagas com uma ou duas vagas disponíveis para cada setor que são os mais variados entre comércio construção civil motoristas entre outros as vagas estão disponíveis na casa do trabalhador que fica aberta das 7h30 até as 17h a casa do trabalhador fica na rua Dr. Monir Tomé no centro de Três Lagoas próximo a Lagoa próximo ao mercado municipal e lembrando que as pessoas podem fazer também o seu cadastro pelo aplicativo do governo Contrata Mais e também o Funtrab que estão disponíveis nas lojas de aplicativos seja do iOS ou também Android então Ana essas são as oportunidades para quem quer se recolocar no mercado de trabalho oportunidades 238 vagas para quem procura emprego na casa do trabalhador Ana tá certo Alfredo obrigada viu pela tua participação 7h24 agora 7h24 a gente muda de assunto agora para falar sobre o sindicato rural porque ontem gente o sindicato rural de Três Lagoas elegeu a nova diretoria para o triênio 2023-2026 a eleição foi realizada na sede do sindicato rural das 7h13 e teve chapa única sendo encabeçada pelo produtor rural Bruno Ribeiro tendo como vice Marcos Ribeiro Bruno vai assumir a presidência do sindicato no lugar do atual presidente Kennedy Martins que falou sobre a renovação da diretoria isso mesmo a gente assumiu a diretoria do sindicato em novembro de 2020 e após 3 anos nós estamos hoje na eleição que vai eleger a nova diretoria para o triênio 2023-2026 mais uma vez vamos ter uma presidência compartilhada entre o Bruno Ribeiro e o Marcos Ribeiro assim como foi feito comigo e com a Stephanie e a diretoria tem alguns diretores que fazem parte da nossa gestão mas também temos nomes de pessoas novas que estão entrando aí para poder fazer esse processo de sucessão mesmo de gestão dentro da instituição embora a eleição tenha acontecido ontem a posse da nova diretoria do sindicato rural acontecerá apenas em novembro a posse a partir do dia 1º de novembro que a nova diretoria toma posse efetivamente e no dia 11 de novembro que a gente vai fazer uma celebração dessa posse o atual presidente Kennedy Martins destacou o trabalho que desenvolveu a frente da diretoria do sindicato pela instituição a gente fica contente com o trabalho que a gente fez é lógico que a gente sempre espera fazer mais ter mais resultados mas acho que o objetivo principal nosso que é focar nessa parte educacional ser um polo educacional dentro da instituição a gente conseguiu avançar bastante nós temos hoje a realização de mais de 150 cursos por ano aqui dentro do sindicato nós conseguimos trazer o curso técnico floresta que fomos o primeiro sindicato do Brasil a oferecer esse curso voltado para a cultura do eucalipto nós temos hoje além do curso técnico floresta curso técnico em zootecnia curso técnico e agronegócio são todos os cursos profissionalizantes que são feitos de forma gratuita para a população então hoje a gente capacita muita população aqui de Três Lagos para o mercado de trabalho do nosso setor então esse objetivo esse foco da nossa instituição a gente avançou bastante a gente está contente com o nosso trabalho e a ideia é permanecer agora tanto eu quanto a Stephanie continuamos na nova diretoria para a gente dar continuidade nesse trabalho nos últimos anos o sindicato rural tem feito um trabalho de valorização inclusive do pequeno produtor há algum tempo já o sindicato tem tentado mostrar que nós somos uma instituição que representa todo o produtor independente do tamanho então seja o pequeno médio, grande a gente representa a classe do produtor rural e o pequeno é o que mais consome o nosso produto do sindicato que é essa parte de capacitação então esses cursos do SENAR que são oferecidos pelo sindicato na grande maioria das vezes quem consome ele é o pequeno produtor que é aquele produtor que tem mais dificuldade de acesso a informação então ele consome mais esse produto então acaba que hoje a gente está atuando muito mais dentro dessas pequenas propriedades do que das maiores tá aí então o sindicato rural de Três Lagoas elegeu a sua nova diretoria Margarete Lopes me dizendo aqui inclusive Bruno Ribeiro é um menino de luta e garra que é o novo presidente do sindicato rural a posse ainda será em novembro então por enquanto continua o Kennedy à frente do sindicato rural 7h28 agora nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda a renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206 2604 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Já imaginou produzir a sua própria energia seja ela residencial empresarial industrial ou rural a Três Lagoas Solar tem a solução para você com equipe própria de instalação e profissionais especialistas a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos somos referência em energia solar solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 RZN Notícias Agora são 7 horas e 30 minutos 7h30 muito obrigada a todos pela audiência agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios da cultura a Karina Meneghelli ela é o cabeleireiro conceituada aqui em Três Lagoas tem um salão conceituado aqui na nossa cidade é a nossa entrevistada do dia para a gente falar um pouquinho sobre a autoestima com a imagem pessoal Karina, bom dia seja bem-vinda ao RCN Notícias Bom dia, obrigada Bom, Karina vamos falar um pouquinho da importância das mulheres se cuidar nós estamos aí no mês do setembro amarelo a gente tem visto muitas mulheres às vezes acabam tirando a própria vida é um mês que a gente fala muito sobre prevenção sobre a importância do cuidado eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho a importância do cuidado da beleza da autoestima para a vida das mulheres não só das mulheres como para todos exatamente, eu ia falar a nível geral de pessoas nós tivemos até bem pouco tempo alguns casos recentes e também foi na área da beleza sem motivo não sei eu não consigo entender tanto porque eu trabalho realmente com beleza mas consigo perceber quando as pessoas entram no salão e elas buscam pelo menos buscam as que buscam a gente sabe que tem uma salvação né porque a beleza ela também é uma doença mental parece que não é mas é bem grave eu até tenho alguns clientes que são médicos que eu falo que o salão de beleza devia estar no plano de saúde porque quando elas saem de lá renovada se gostando se amando ela evita tantos gatilhos mentais que leva para outros para outros fins né então eu acredito muito que a beleza ela é uma das das partes mais importantes na saúde mental do ser humano da mulher principalmente mas do ser humano aliás melhorar a autoestima é fundamental né Karina a gente sabe que as vezes a pessoa com autoestima baixa ela pode cometer suicídio e tantas outras situações na vida dela quando ela melhora a sua autoestima quando ela está bem consigo tudo muda na vida da pessoa e tudo começa muitas vezes pela questão da aparência algo que incomoda a pessoa né eu acho que não é só incomodativo isso já deve vir de lá de muito muito tempo atrás né e a inferioridade de se olhar não se ver não gostar do que ver e o comparativo comparativo com outras mulheres comparativo com vidas de sucesso de outras pessoas então muitas vezes ela até tem uma vida que isso acontece muito até no público que eu atendo pessoas que estão muito bem estão muito bem casadas tem filhos boas famílias e tem um problema sério de não conseguir se enxergar e a beleza dela né a beleza gente não é pelo menos no meu conceito não é uma pele bonita um nariz bonito um cabelo bonito isso ajuda a gente se enxergar se ver mas pra você conseguir ver outras coisas outras partes boas quem realmente você é é que hoje a nossa sociedade ela fala muito de um parâmetro né de um biotipo que foi lançado aí e eu sou totalmente a favor de quando as pessoas perguntam pra mim Karina qual é o melhor corte que fica pra mim eu falo aquele que te faz feliz exatamente é isso que eu ia falar porque há muito tempo as pessoas tiveram essa questão de padrão viver muito pela mídia ah padrão não cada um tem a sua beleza né e é importante quando as pessoas procuram vocês por exemplo até o que você falou ah eu quero ficar igual não fica não tem que buscar de acordo com o seu perfil né é tem uma geração até bacana por isso que a gente fala agora desse setembro amarelo a experiência que eu tenho com adolescentes é bastante preocupante hoje os adolescentes eles querem chegam no salão com aqueles cortes de mangá eu até esses dias eu assustei bastante elas querem aquele tipo de corte coisas iguais os filtros e eu fico assim gente será que as pessoas estão vivendo nesse mundo ainda porque elas procuram imagens que não tem nada a ver nem tem a ver com o ser humano nem tem a ver com o ser humano é bastante preocupante essa camada jovem as outras realmente devem ser traumas né lá de trás e vocês ajudam Karina por exemplo lá no salão de vocês quando a pessoa chega está com a audicilma baixa né vocês conversam ela não só vai ali faz o corte enfim todo o tratamento necessário vocês ajudam essas mulheres a buscarem a recuperar a sua autoestima ó eu sou conhecida lá no salão eu tenho 26 colaboradores a conversa é sempre a mesma ai pronto agora a Karina vai começar a conversar ela não vai sair dali mais eu acho que é legal você entender porque essa é a minha vida eu faço por amor assim é uma paixão gigantesca só que tem que conversar tem que saber e as vezes elas levam o corte a maquiagem a beleza mas elas levam uma boa experiência porque eu já tive vários tipos de experiência na minha vida como é óbvio e eu trago um pouquinho sim pra todas as clientes e levo delas também né e vocês ajudam a pessoa buscar aquilo que é melhor pra si as vezes ela chega lá eu quero ficar parecida com essa artista com esse famoso fala não isso fica melhor pra você isso acontece Karina ai acontece muito e as vezes a gente tem que dar um choque de realidade as vezes na pessoa é duro mas tem que ser eu as vezes dou um choquinho de realidade falo ó vamos voltar pra essa vida aqui o seu cabelo é esse seu biotipo é esse nós temos uma né vários fatores aqui que pode ser que não seja viável pra essa imagem agora nem toda imagem que você vai ver no Instagram ou na internet é possível porque toda imagem na internet é transformada tanto é que agora nós estamos com essa vibe agora do foto sem filtro né ainda não consigo eu acho não ela precisa né acho que eu não consigo eu gosto de filtro mas enfim pelo menos é só o filtro as pessoas vão muito nessa vibe aí de imagem do exterior imagem e hoje a internet ela tem várias janelas né ela tá tá jogando aquilo que realmente ela quer nos conduzir e as pessoas realmente são gatilhos mentais e as pessoas precisam saber do mundo real na verdade nem tudo que está ali nas redes sociais é verdadeiro as pessoas precisam né trazer pra si a sua realidade e é importante esse trabalho que vocês fazem também não enganar as pessoas ficar iludindo as pessoas né não o que dá certo a gente fala que vai dar certo e realmente dá e o que não vai dar certo e as vezes eu já tive né já aconteceu várias vezes ainda semana passada a cliente levantar da cadeira e falar nossa disseram que aqui era o melhor espaço mas pelos vistos eu falei assim daqui talvez alguns dias você vai entender realmente que é o melhor espaço sabe por quê? porque eu me neguei a fazer aquilo que está na sua cabeça na sua imaginação aqui nós trabalhamos com parâmetros reais pode ser que você não goste de mim agora mas você vai entender depois exatamente bom Karina antigamente as pessoas falavam muito né ah é futilidade né é muito fútil é questão de ficar se gastando com salão não mas isso é importante é que você está falando da valorização da autoestima das mulheres se sentirem melhor e a gente sabe que quando você vai ao salão quando você deve estar bem cuidada você se olha você passa a se amar melhor né ó acabei de chegar aqui no estúdio e uma das suas colaboradoras ali na frente ela falou assim ai estou com a minha autoestima lá embaixo que meu cabelo não está cortado e eu falei então vai lá ao salão que eu vou te ajudar e é isso o nosso papel a mulher ela tem muito essa vaidade né independentemente do homem da mulher mas a mulher ela é mais vincada a mulher com uma mão feita ela vai em qualquer lugar ó vou dar um exemplo básico de mim são sete horas da manhã eu não acordo sete horas da manhã ninguém acorda sete horas da manhã então basicamente eu estou com meu cabelo bem cortado eu estou com as unhas feitas posso uma maquiagenzinha rápida e eu estou pronta para falar com você você se preparou para estar aqui certo porque a gente não tem que estar bem para estar no dia para a gente receber o sol para a gente receber tudo eu acho que a mulher ela precisa disso eu tenho muita muita situação que acontece lá que é gratificante para nós no dia a dia ver essas transformações inclusive no instagram eu tenho lá várias transformações é uma área que a gente brinca mais a pessoa não sei por qual motivo talvez passou por algum problema foi se desleixando principalmente eu pego muito na área da maternidade da maternidade é bastante complicado porque elas talvez a mulher ela entra ali num fluxo de rotina muito grande e esquece que ela também é mulher que ela é mãe que ela é esposa né e ela fica só no modo mãe quando elas vão no salão já vai porque a tia empurrou a avó empurrou até o próprio marido vai marcar para a esposa porque eu acho que às vezes ele sente isso sente que ela precisa de uma de uma lufada de ar fresco para poder voltar a ser a esposa que ele casou lá atrás recadinho aí para as mães né vamos voltar nós somos mulheres também ser mãe arrumadinha também é muito bom principalmente para os seus filhos né recém-chegados então a autoestima ela é diariamente e os homens também tem essa preocupação Karina vocês atendem homens lá também assim ou não atendem masculino no corte nas colorações e na podologia manicure pedicure tem bastante cliente fixo eles gostam muito eles não tem tanta frescura tanta vaidade mas é bem rotineiro bom e onde que está o salão da Karina Meneghelli para quem quer ter mais informações para quem quer conhecer Karina nós estamos na Avenida Capitão Olinto Mancini 36605 nós estamos atrás do Cristo e é um salão bastante grande né então é bem fácil com esse calorão que tem feito Karina na verdade ela é um iglu é bem geladinho lá dentro então as mulheres que estão que reclamam desse calorão os homens também podem ir lá passar o momento aproveitar para se utilizar e um creminha gostoso e tomar o melhor cappuccino da cidade gente é lá quanto tempo já no mercado Karina aqui em Três Lagoas há 11 anos 11 anos já há 11 anos 14 anos eu fiquei morando em Portugal aí eu voltei para o Brasil em 2012 tive um convite aqui que era para ficar 4 anos mas aí eu gostei fiquei mais tempo e hoje eu tenho meu espaço é muito é muito maravilhoso é só indo lá mesmo você gosta do que faz Karina? sou apaixonada não sei fazer outra coisa qual avaliação que você faz desses 11 anos aqui em Três Lagoas já? de 0 a 10 100 foi um período de muita luta foi o melhor período da minha vida gosto demais adoro minha experiência a bagagem que eu construí lá fora me serviu para ter esses anos de glória aqui em Três Lagoas mas para mim está sendo sensacional fui muito bem recebida não sou de Três Lagoas mas eu sou eu sou e não sou minha família toda daqui mas para mim é maravilhoso tirando alguns percalços aí da vida todo o resto só tem positividade pretende continuar nesse ramo? para sempre para sempre eu não vou aposentar tão cedo é muito bom passa a maior parte do dia lá no salão Karina? das 9 às 9 das 9 às 9 não saio para almoçar quem quiser fazer avaliação eu estou lá eu não saio nunca mas eu estou sempre lá isso é muito bom todos os dias o olho do dono engorda né? engorda engorda bem é isso Karina quero agradecer pela tua presença muito obrigada obrigada viu deixar o espaço aberto os microfones abertos para suas considerações finais e para você reforçar o convite onde fica o salão para quem queira conhecer um pouquinho mais para quem quiser conhecer fazer aproveitar essa fase agora quem se identificou com essa situação do setembro amarelo e sentiu ali uma pontinha um gatilhozinho dizendo olha acho que eu preciso de uma mudança talvez a sua solução está na sua autoestima vem conhecer o salão são 26 profissionais à sua disposição cada um com um estilo diferente na avenida Capitão Olinto Mancini 3605 do lado do Buritis então não tem erro não tem erro obrigada viu Karina? muito obrigada agora são 7 horas e 43 minutos 7h43 vamos no intervalinho vamos quem que está aí Albert? quem que está aí vamos no intervalinho já já então nós vamos Oi vamos agora então já já nós vamos no intervalinho agora 7 horas e 43 minutos 7h43 a gente fala então agora a respeito da UFMS tá gente porque a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul ela pode se transformar numa universidade o campus aqui de Três Lagoas inclusive realizou uma assembleia com os servidores para retomar o projeto de emancipação a unidade ela quer ter autonomia e se tornar independente em relação à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a reportagem é do Emerson William um projeto antigo que ficou por anos paralisado e que agora volta a ser discutido a emancipação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul campus Três Lagoas em reunião com servidores e técnicos administrativos a resposta como afirma o diretório do campus foi positiva para dar prosseguimento com o processo Desde 2014 a universidade tem tentado avançar com o pedido ao governo federal o que ainda não aconteceu Uma assembleia geral foi realizada na última quinta-feira dia 21 de setembro De acordo com a diretora da unidade Larissa Barcelos a retomada do projeto foi o que encabeçou o plano de campanha das eleições do campus e agora chegou a hora de dar prosseguimento Quando nós pensamos em uma terceira universidade no estado de Mato Grosso do Sul isso vai além dos muros das nossas unidades da unidade 1 e da unidade 2 Então a emancipação é importante para o fortalecimento da política de educação superior do estado de Mato Grosso do Sul é importante para Três Lagoas do ponto de vista econômico, social e cultural então a gente fortalece com uma nova universidade Três Lagoas e região e para o campus de Três Lagoas ou para essa nova universidade vamos assim colocar a gente acaba tendo autonomia orçamentária então o recurso vem direto do Ministério da Educação para essa nova instituição bem como autonomia pedagógica para a criação de novos cursos organização dos nossos setores e assim por diante Servidores e técnicos que irão participar da Comissão de Emancipação vão se dividir em comissões para avaliar a estrutura do campus o corpo docente os recursos orçamentários e debater com políticos das esferas estaduais e federais além de universidades da região que podem se juntar ao projeto A intenção é fazer com que seja atendida todas as demandas necessárias para a manutenção da instituição Os próximos passos do processo de emancipação envolvem conversa com os alunos com a comunidade trezagoense até chegar ao governo federal A prioridade é trazer cursos nas áreas de indústrias florestais na saúde e fortalecer as licenciaturas A administração central da UFMS em Campo Grande tem dado sinal verde para o movimento como aponta a diretora da UFMS Bom, acho que é importante frisar que nós somos o UFMS então o Campos de Três Lagoas é o UFMS o Campos de Três Lagoas tem muito orgulho de ser o UFMS e nós trabalhamos com uma parceria muito boa com a gestão central então essa parceria que nós temos e esse companheirismo de trabalho traz inclusive para a gestão central o conforto de apoiar o projeto se for desejo da unidade então hoje nós trabalhamos de uma maneira muito parceira muito alinhada e o que a gestão central pontua é que se for um projeto que é desejo da unidade de Três Lagoas nós temos todo o respaldo que será necessário para que esse sonho se torne realidade Durante a solenidade de posse da nova diretoria da UFMS de Três Lagoas que ocorreu em 27 de junho deste ano o reitor da universidade Marcelo Turini já havia sinalizado o apoio para que o campus retomasse as tratativas de emancipação aqui no plano de trabalho da diretora junto com a comunidade tem um grande projeto que é ter mais uma universidade federal em Mato Grosso do Sul hoje nós temos duas universidades federais a UFMS e a Federal da Grande Dourados a gente gostaria que esse campus há uma intenção da comunidade de Três Lagoas que esse campus de Três Lagoas se tornasse uma nova universidade federal em Mato Grosso do Sul então tem que trabalhar o que eu falei hoje para eles destaquei é que a comunidade aqui tem que se alinhar fazer um grande projeto e a gente poder buscar a classe política para poder aprovar isso no governo federal ou seja é mais uma instituição federal mais uma administração junto a buscar recursos e poder priorizar a educação superior em Mato Grosso do Sul atualmente a UFMS de Três Lagoas tem mais de 3 mil alunos matriculados a ideia é que a nova universidade consiga ofertar mais serviços para Três Lagoas e se expandir para o interior do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo de onde vem muitos estudantes que estão matriculados no campus o Edeildo é um dos servidores que integram a comissão para ele a emancipação irá ajudar tanto na gestão do orçamento quanto em melhorias para a comunidade acadêmica e ele assim como demais servidores estão prontos para contribuir com a proposta e os servidores que nós temos eles cada um vai contribuir com aquilo que ele possui no seu conhecimento então nós temos servidores na área de informática audiovisual pessoal dos laboratórios e cada um vai contribuir apresentando as suas demandas as suas ideias para que esse projeto possa atender as nossas necessidades atuais e prevendo também o crescimento para os próximos 5 10 anos então assim cada um vai contribuir com aquilo que tem da sua área de conhecimento o projeto ainda deve passar por uma atualização que deve ficar pronta até o final do ano a partir daí o diretório do campus pretende se reunir com o ministério da educação para formalizar o pedido que ainda não tem prazo de ser atendido por enquanto a comunidade acadêmica aguarda esse grande passo que há anos tem sido esperado 7h50 agora 7h50 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações chegou em três lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero Três Lagoas Solar reduz a sua conta de energia em até noventa por cento linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp nove nove oito nove cinco 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 sete meia Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia três de dezembro domingo no Arena Mix a partir das onze horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp nove nove dois zero seis vinte e seis zero quatro sete cinquenta e dois agora sete horas e cinquenta e dois minutos gente atenção viu neste final de semana tem vacinação antirrábica tá neste sábado dia trinta de setembro acontece o dia D da campanha antirrábica promovida pela prefeitura de Três Lagoas através do CCZ o centro de controle de zanoses em trinta pontos aqui do município a campanha é uma oportunidade para você que ainda não se vacinou o seu cão gente ou gato vacinar a vacinação vai estar disponibilizada em trinta locais aqui da cidade a partir dos três meses de idade pode estar levando os animais de graça para imunizar o seu pet basta ir a um dos postos de vacinação portanto a carteirinha de vacinação e lá no local o proprietário o dono do animal vai receber uma nova carteirinha já com a anotação da vacinação antirrábica para o controle do tutor das próximas vacinações então o dia D da campanha será agora dia trinta sábado das oito às dezesseis horas lá no posto de saúde da Vila Piloto Vila Alegre Miguel Nunes no bairro Paranapungá Associação de Moradores no Jardim Atenas no Santo André no Interlagos no Maristela na Praça Santa Luzia no bairro Vila Aro no posto de saúde do São Carlos lá no Colégio Objetivo na escola Odeir Antônio na Chacrael Dourado na escola Ramstept no posto Nova Três Lagoas no supermercado Tomé na escola Padre João Tomes na quadra poliesportiva do Jupiá na escola Maria Eulália na clínica da criança na Arena Botafogo lá no Campinho do São João na clínica do idoso no Crase Coração de Mãe na central de imunização no posto de saúde do Santa Rita no ginásio municipal Cacil da Acre Rocha no shopping de Três Lagoas lá no posto de saúde do Novo Oeste e no próprio centro de controle de zoonoses no CCZ sete e cinquenta e quatro agora sete horas e cinquenta e quatro minutos a gente volta a falar sobre a UFMS a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul só que a gente fala agora da Semana Acadêmica do curso de Engenharia de Produção o repórter o Emerson Willian ele tem as informações pra gente a respeito desta semana O curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campus 3 Agoas está realizando a sexta edição da Semana Acadêmica de Engenharia de Produção a SESMEP sobre este evento eu vou estar conversando com a vice-presidente do Centro Acadêmico Natália Ferrari que vai estar trazendo mais informações pra gente Natália quando vai ocorrer a semana de eventos? Olá pessoal a semana ela ocorre do dia 25 ao dia 29 de setembro é o período inteiro então temos palestras e outras atividades durante das 7 às 5 da tarde ontem nós tivemos uma palestra super bacana que foi com o Tiago Coutinho que é o CEO da Voito ele trouxe o tema de Inteligência Artificial na Engenharia de Produção então agregou bastante pra gente e o resto do evento vai ser baseado em visitas técnicas presenciais nós vamos poder ir na Suzano na MK Química e no Instituto Biomassa que é do Senai onde a gente vai poder presenciar um pouco do dia a dia das pessoas lá dentro de como é o que a gente vê aqui na teoria a gente vai poder ver na prática teremos um dia totalmente online também que vai contar com palestras da Bayer e da Boticário e duas visitas online que é da Ambev e da Natura que o pessoal aqui nunca teve a oportunidade de visitar ou de conhecer o processo então esse ano a gente trouxe coisas diferentes pro pessoal poder aproveitar melhor e ter um conhecimento além do que eles tem dentro da sala de aula já e na sexta-feira teremos palestras voltadas a manutenção a gestão ambiental e teremos uma convidada lá de Campo Grande que é a Sara Barros que ela é empreendedora também e vai trazer um pouco mais de conhecimento em marketing emocional e ela vai contribuir com o pessoal pra aprender mais certo quem pode se inscrever como que faz pra se inscrever também e esse evento ele é gratuito olha todos podem se inscrever tá a gente abre pra cidade inteira então todas as todas as faculdades minicur lugares que fazem minicursos empresas em si todos podem se inscrever é numa plataforma online chamada eventree eventree.com.br lá aparece todo o cronograma todos os dias que vão ter os horários certinhos certo Natália muito obrigado pelas suas informações agora também a gente vai chamar o professor Tiago Laguin ele é coordenador do curso de engenharia de produção e vai contar pra gente sobre a importância dessa semana para o curso de engenharia de produção aqui da UFMS Tiago quantos alunos estão matriculados no curso de engenharia atualmente? Hoje o curso de engenharia de produção conta com 215 a 230 acadêmicos matriculados no curso Certo qual a importância dessa semana para a comunidade acadêmica e para a comunidade de três lagões? A importância está que o aluno acadêmico ele tem uma pequena amostra do que vai ser no futuro quando ele for trabalhar com engenharia de produção são pequenos as palestras que são aqui são profissionais que já estão atuando então eles tem uma amostra do onde como eles vão trabalhar e onde eles vão trabalhar sobre o curso de engenharia de produção Certo Professor nós estamos falando de um curso que é referência na região devido a quantidade de indústrias que estão localizadas aqui em Três Lagos os profissionais formados eles já saem daqui capacitados para atender a demanda da cidade que é polo industrial de Mato Grosso do Sul como essa semana ela pode auxiliar na formação complementar dos estudantes de quem já está atuando na área como profissional e de quem quer ingressar no curso de engenharia de produção ela pode ajudar os alunos com o network que é desenvolvido com os palestrantes que venham aqui e sobre os temas que eles trazem direto da indústria para cá estreitando o relacionamento da indústria com a acadêmica com a parte acadêmica aqui da universidade Certo muito obrigado Tiago pelas informações lembrando que a semana acadêmica ocorre até sexta-feira aqui no campus da UFMS de Três Lagoas eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson 7h58 agora 7h58 eu quero agradecer aqui a audiência também do Márcio Silvano ele diz olha estou aqui em Curitiba o clima está bom estamos com temperatura de 15 graus e uma chuvinha fina mando um abraço para minha mãe Aparecida Pontes do bairro Interlagos e um bom programa para vocês ô Márcio obrigada pela audiência está lá em Curitiba mandou uma foto para a gente inclusive temperatura super agradável 15 graus está friozinho em Curitiba e está uma chuvinha lá também e um abraço para a mãe dele Aparecida Pontes no bairro Interlagos acompanhando o RCN Notícias obrigada viu gente pela audiência de vocês pessoal longe mesmo fora de Três Lagoas sempre acompanhando aqui a nossa programação quero agradecer também o Mário Medeiros obrigada o Vanderlei Duarte né Vanderlei sempre na audiência muito obrigada pela participação a Eliana Maria Andrade também a Márcia Batista no Santos Dumont ela dizendo que lá no Santos Dumont também acabou a energia né gente nós desde o início do jornal estamos falando sobre essa questão da falta de energia em Três Lagoas Flores Valdo Quirino também obrigado Luiz Henrique Carvalho o Edinho lá na Vila Piloto Eds Carlos né Edinho obrigada pela audiência de sempre viu meu querido o Clóvis Ribeiro também obrigada o Clóvis está perguntando onde que está o Castramóvel essa semana olha Clóvis para você e para quem quiser o serviço de atendimento do CCZ o Castramóvel está no bairro Jardim Morumbi ao lado ali do prédio da prefeitura agora o antigo Detran está bem ali naquele pátio na frente do antigo Detran hoje sede da prefeitura a unidade móvel o Castramóvel do CCZ oito horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você um ótimo dia e até amanhã o RCN Notícias apoio hospital